Pega a sua Bíblia, abre ela em Atos, capítulo 16, versículo 11. Atos, capítulo 16, versículo 11. Quem achou, diga, achei. Quem não achou, fala, One Flow School. É pra lá que você precisa ir, toda quinta-feira, às sete e meia, agora com horários de terça. É, quinta-feira é às seis, e terça é às sete e meia, tá? Se você não trouxe Bíblia, fala, Perdão, Senhor. Ah, seu pecador. Quando você vai encontrando, quem já achou, faz silêncio. Eu quero lembrar você, que nós estamos num culto. Aqui não é a casa da tua avó, pra você pôr o pé na poltrona. Amém? Aqui não é um cinema, onde você veio beijar o seu crush, que está do seu lado. Amém? Aqui não é o lugar pra você fumar vapor. Tem gente que já tentou fumar vapor no culto. Não! Não é lugar pra isso, querido. Nós estamos aqui pra adorar a Deus. E esse povo de azul, que tá ao seu redor, azul e preto. Você pode dar uma salva de palmas pra esse povo? Esse povo é voluntário, ou seja, eles não são pagos pra estar aqui. Eles trabalharam o dia todo e resolveram servir mil adolescentes. Olha só que loucura. E eles estão aqui pra nos organizar, pra nos ajudar a prestar atenção no culto. Tá bom? Então, quando ele chamar a sua atenção, não seja a boca dura com ele. Que eu ouvi dizer que tem alguns de vocês que estão tratando esse povo mal. Pois é, a Bíblia diz que quem desrespeita a autoridade se afasta de Deus, meu querido. Tá? Você pode falar assim com o seu pai, com a sua mãe, mas com eles não. Tá bom? Tá? Como assim, pastor? Você tá falando pra eu desrespeitar meus pais? Óbvio que não. Mas se na tua casa você faz bobagem, faz lá na tua casa. Que é a casa de Deus e tem que ter respeito. Amém? Quantos concordam com isso? Bêncio. Então, pode dar uma salva de palmas pra Jesus mesmo. Isso aí. Tá louco? Os caras acham que a igreja é a casa da... Enfim. Vamos lá. Atos, capítulo 16, versículo 12. Eu falei 11, mas é o 12. A palavra de Deus diz assim. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma serva, crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus o Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes perendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desbanhou sua espada para se matar, porque pensava que os pesos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem. Solte-em esses homens. O carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora vocês podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Senhor Jesus, essa é a sua palavra. E eu quero pedir que ela penetre no coração de cada adolescente, cada jovem, cada adulto que está aqui neste culto, Senhor. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o texto que a gente leu é longo, você não leu a Bíblia essa semana, hoje você tirou o atraso, não é meu querido? Olha aqui para mim, vamos contar e conversar um pouquinho sobre essa história e entender porquê Deus trouxe ela para falar com você hoje e comigo. Aqui nessa história, a Bíblia diz que Paulo e Silas, Paulo era o apóstolo, escolhido por Jesus para pregar o Evangelho nas nações. E Silas era um auxiliar dele, era tipo um seminarista de Paulo. E aí, ele e Silas foram pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que eles estavam na cidade de Filipos, e eles vão ali naquela cidade, que era uma cidade grande do Império Romano, não era de Roma, porque Roma é outra cidade, mas do Império Romano. E eles foram naquela cidade, e geralmente quando eles chegavam numa cidade, eles procuravam uma sinagoga. Que era um local onde os judeus se reuniam para adorar a Deus em todo o mundo, e eles liam a palavra de Deus. E eles procuraram uma sinagoga naquela cidade e não encontraram. Então eles decidiram procurar um lugar de oração. A Bíblia diz que eles foram à beira do rio. E quando eles chegam à beira do rio, eles encontram algumas mulheres lá, orando. E eles começam a orar com aquelas mulheres, evangelizar aquelas mulheres, e Lídia, que era uma das mulheres que estavam lá, se converte. Ela recebe Paulo e Silas na casa dela, como sinal de que ela estava honrando eles, porque eles pregaram a mensagem de salvação para ela. E a partir dali, eles começam todos os dias a ir para a beira do rio, se encontrar com as pessoas que queriam ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que, num desses dias, Paulo estava andando junto com Silas, e uma mulher começou a seguir eles dois. Mas não apenas seguir, mas começou a seguir os dois, gritando, vejam os servos do Deus Altíssimo. Olhem os servos de Deus. Eles estão proclamando a salvação. Só que ela começou a incomodar muito. Você imagina você andando, e uma sombra atrás de você, berrando no seu ouvido. Se você não aguenta a sua mãe te acordando de manhã no sábado, você imagina isso acontecendo várias vezes. Várias vezes. Aquela mulher gritando no ouvido deles, e falando, olha, esses são os homens de Deus. Só que não era uma mulher que estava num estado normal. A Bíblia diz que ela estava endemoniada, e que ela tinha um espírito de adivinhação. Então, não era ela falando, mas aquela mulher estava possessa por um demônio, e estava ali para atrapalhar os propósitos de Deus, através da vida de Paulo e Silas. Porque eles estavam pregando o evangelho para várias nações, naquela época, sem avião, sem carro, apenas com um navio a pé. E eles estavam ali tentando evangelizar a cidade de Filipos, e aquela mulher ficava atrapalhando eles. Até que chega uma hora que Paulo se cansa daquela mulher, e vira e fala, em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito de adivinhação. E o espírito sai daquela mulher, e a Bíblia diz que aquela mulher, sendo uma médium, alguém que fazia consulta para as pessoas. As pessoas iam procurar aquela mulher para saber o futuro, para saber o seu crush, para saber o que ia acontecer com o país. E aquela mulher, o espírito é tirado de dentro dela, e a Bíblia diz que os senhores dela, porque ela era uma escrava, ficam indignados porque eles lucravam muito com as adivinhações dela. Ela fazia adivinhações em troca de dinheiro, você acha que isso é coisa dos tempos de hoje? Não, há dois mil anos atrás já tinha gente fazendo isso. E aí, a Bíblia diz que aqueles homens que eram os donos daquela escrava, ficam indignados com Paulo e Silas, pegam Paulo e Silas, arrastam eles para o centro da cidade, e começam a agitar uma multidão contra Paulo e Silas, dizendo que eles pregavam costumes que não eram bons para a cidade, e antes de ocorrer qualquer processo formal, eles já são condenados, eles já recebem açoites. A Bíblia diz que tiram a roupa de Paulo e Silas, e começam a dar chicotada neles, e depois de darem chicotada neles, ainda colocam os dois na prisão. Olha só que loucura, Paulo e Silas foram pregar o Evangelho, eles estavam quietinhos na deles, eles não estavam querendo incomodar. Eu, algumas vezes que eu li esse texto, eu ficava pensando, por que Paulo demorou tanto para expulsar o demônio daquela mulher, que ficou dias incomodando ele? Provavelmente é porque ele não queria causar perseguição. Provavelmente é porque ele sabia que aquela mulher dava dinheiro para pessoas poderosas, e que se ele expulsasse o demônio dela ali, ele ia ser perseguido. Então, ele demora um pouco para fazer isso, para conseguir pregar um pouco na cidade, antes de ter que sair dela. Então, Paulo vai lá e expulsa o demônio dela, e começa uma perseguição a ele e a Silas. Só que o que é interessante nesse texto, que eu quero conversar com você hoje. A Bíblia diz que, quando o texto diz que aquela mulher tinha um espírito de adivinhação, no texto grego, que é o texto que a Bíblia, no Novo Testamento, foi escrito no original, estava escrito que aquela mulher estava com o espírito de pitom. Repete-se comigo, espírito de pitom. Mais alto que você não está no velório, espírito de pitom. Guarda isso, porque isso é importante. Você já vai entender que isso tem a ver com você, adolescente jogador de valorante. Tá, meu querido? Quem joga valorante aí, ó? Deus abençoe a todos vocês. Enfim, você já vai entender o que isso tem a ver com você. A Bíblia diz que, aquela mulher estava com o espírito de pitom. O que era o espírito de pitom? Pitom era um deus da mitologia grega, representado numa serpente. E esse deus chamado pitom, que era representado na figura de uma serpente, ele era o guardião do oráculo de Delfos. Delfos era uma cidade que tinha um oráculo, um lugar, onde os pitons iam lá fazer adviações e culto a pitom, a serpente. Então, eles faziam aquele culto a serpente e faziam adviações. E aquele lugar era um lugar conhecido no Império Romano inteiro, como o oráculo de Delfos, o lugar onde nós podemos consultar a pitom e saber o nosso futuro. E aí, o que Deus quer falar com você hoje, é sobre como você pode vencer o reino de pitom. Mas como assim, pastor? Não é um deus da mitologia grega? Só que se você estuda a palavra de Deus, quem a Bíblia diz que é representado por uma serpente? Quem? O diabo. O diabo é representado por uma serpente, um animal astuto, rápido, liso. E a Bíblia diz que aquela mulher estava possesso pelo espírito da serpente. E a palavra de Deus diz que esse mundo está sendo dominado pela serpente. 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz do maligno. Como assim? O mundo é liderado por Satanás. E aí, você que é visitante, nessa hora você fala, vixe, olha onde meu amigo me trouxe. O pastor está começando a falar essas teorias de crente maluco. Não sei nem se Deus existe, imagina Satanás. Mas Satanás, ele é tão liso que ele não se importa se você acredita que ele existe ou não. Desde que você não entregue a sua vida para Deus, ele está satisfeito. E a Bíblia diz que aquela mulher estava possessa pelo espírito de Piton. O espírito de Satanás, da serpente. Que fazia enganações para adivinhar o futuro. E enganava as pessoas. E hoje nós estamos num tempo onde o espírito da serpente continua operando. Ainda mais contra você que é adolescente. Porque, eu não sei se você para muito para pensar nisso. Geralmente, adolescente não está tão preocupado com as coisas, além do próximo final de semana ou do próximo rolê. Mas, aqui nós temos cerca de 1.200 adolescentes toda sexta-feira. Você pode imaginar o que mil adolescentes podem impactar na nossa cidade no futuro? Quantas pessoas vão sair daqui e assumir os cargos políticos, as empresas e os cargos de autoridade da nossa cidade? E até os cargos de menos autoridade. Mas, vocês vão formar famílias. E, eu tenho percebido muitos ataques à adolescência. Porque o adolescente, ele é muito intenso. Ele é muito intenso. E, a melhor coisa que você pode fazer para agitar um lugar é colocar 10 adolescentes ali. Não é? A melhor coisa que você pode fazer é colocar 10 adolescentes no lugar e falar, agitem aí. Depois de meia hora, já está uma loucura. Eu lembro uma vez que eu estava num retiro de adolescentes. Não era nem adolescente, era um pouquinho mais novo. Era o pessoal do UP ali. Eu fui no retiro do UP. Eu lembro que eu saí um pouquinho do quarto dos meninos. Quando eu voltei, tinha um piazinho em cima da cama, assim, sem camisa. Rodando a camisa. Aaaaaaah! E eles levaram um salgadinho para dentro do quarto. E ele chama as meninas, pastor! Doze anos! Eu fiquei cinco minutos fora do quarto, irmão. Eu lembro uma vez que eu tive que dar bronca num menino. Que as meninas foram muito inteligentes e colocaram as calcinhas dela para secar na janela. E aí o menino foi no refeitório, pegou a sobremesa, comeu o sorvete. Mas não satisfeito, ele pegou o sorvete e passou de calcinha em calcinha jogando sorvete. O miserável é um gênio. Mas se você quer agitar um lugar, é só botar o adolescente lá, irmão. E Satanás é ligeiro. Ele sabe disso. E ele quer roubar a tua adolescência com enganações. Fazendo que ao invés de você servir, usar todo o seu gás para servir a Deus. E sim para você servir a bagunça. Tem vários adolescentes aqui que estão vivendo uma bagunça. Acha que é vida, mas é bagunça. E depois não entende porque as coisas dão errado. Deixa eu te dizer uma coisa. O espírito de Piton está falando coisas no seu ouvido. E você não tem percebido. Porque ele se disfarça de coisas boas. Você imagina as pessoas indo se consultar com aquela adivinha? Às vezes eu creio que por poderes ocultos ela podia predizer o futuro. Mas na maioria das vezes, como todo bom adivinhador e mentiroso, ela falava o que as pessoas queriam ouvir. Então a pessoa chegava lá e falava, o que você está vendo? Eu estou vendo um homem alto, loiro, de olhos azuis, cheiroso, com um tanquinho. Se aproximando de você. E mais, ele é crente. A pessoa chegava lá e falava, o que vai acontecer com o meu trabalho? Eu vejo prosperidade. Você ganhando dinheiro. E muitas vezes a gente ouve essas ofertas de Satanás. E perde o reino de Deus. E deixe o reino de Piton vencer. E nós usamos todo o gás da nossa adolescência para fazer bobagem. Mas hoje Jesus quer te tirar do reino das trevas em nome de Jesus. E se você já é crente. Hoje Deus vai te ensinar um pouquinho como se livrar das vozes de Satanás. Que muitas vezes você não percebe. Às vezes ele se disfarça até de Deus. De pessoas de Deus. Mas que atrapalham a sua vida. Por isso hoje em nome de Jesus nós vamos vencer o reino de Satanás. Amém? Fala assim. Eu vou vencer o reino de Piton. E a primeira coisa que esse texto nos ensina sobre como nós podemos vencer esse reino. O que nós precisamos aprender sobre esse reino para nós não sermos vencidos por ele. É que a voz de Piton quer nos afastar dos propósitos de Deus. A voz de Satanás quer nos afastar dos propósitos de Deus. Quando Paulo e Silas chegam naquela cidade. Satanás já escolhe uma mulher para ficar seguindo eles e gritando. Os homens de Deus chegaram. O homem está aí. Era um grito de medo também. Porque sabia que Paulo era cheio da presença de Deus. Mas também era um meio de atrapalhar Paulo. De atrapalhar a pregação do Evangelho. Porque se você anda com gente chata. Quem que vai querer andar com você? Aí já fica a dica. Se eles estavam andando com aquela mulher gritando. Quem ia conversar com eles? E Satanás manda uma mulher barulhenta. Para atrapalhar os planos de Deus. E mais. Para encher o ego de Paulo e de Silas de elogios. Está vendo? Os homens de Deus chegaram. Cuidado. Os servos de Deus chegaram. Eles estão na Ásia inteira. Curando pessoas. Ressuscitando mortos. Os homens de Deus chegaram. Ela queria distrair o povo da presença de Deus. E inflar o ego de Paulo e de Silas. Até que chega uma hora que Paulo fala. Chega. Eu cansei dessa mulher. Em nome de Jesus. Vá embora espírito de Piton. E a primeira coisa que nós precisamos fazer. Para vencer o reino de Satanás. E viver no reino de Deus. É repreender as vozes de Piton na nossa vida. As vozes que enchem o nosso ego. Sabe por que muitos de nós não crescemos? Porque Satanás está usando pessoas. Para falar que coisas ruins que você faz. Na verdade são coisas incríveis. E aí você é enganado. Começa a fazer um monte de bobagem na adolescência. Porque vozes ruins estão falando coisas ruins para você. Quantas vezes eu vi adolescentes que estavam se cortando. Porque ouviam vozes dizendo. Sua vida não vale nada. Ou porque conheceu um amigo que se cortava e começou a se cortar também. Ou porque conheceu um amigo que fumava e começou a fumar também. Quantas vezes eu vi as vozes de Piton. A voz macia. Desviando adolescentes. Em nome de Jesus chega. Uma das maneiras que isso acontece. É com o barulho do mundo. Satanás ele não vai vir com uma voz. Eu vou te pegar. Quando você desliga a luz do banheiro e sai correndo. Não. Não é assim. É de maneira sutis. É no seu TikTok. É no seu Instagram. É aquela mensagem. Ih. Não vai dar para eu continuar. Essa eu vou continuar semana que vem. Tá bom? Tá? Mas. Com Deus é assim. O Espírito Santo. Jesus continua falando. Só que tem pouca gente ouvindo. A gente está distraído. E aí a gente não entende como a geração que tem mais acesso a informação. Que tem mais acesso a saúde. Que tem mais acesso a tudo. É a geração mais deprimida. Mais ansiosa. Com mais índice de suicídios. A gente não entende. A gente acha que é falta de desenvolvimento. Não. É que o Brasil é um país em desenvolvimento. É um país de terceiro mundo. Porque na Europa. Na Europa tem um monte de gente se matando, meu irmão. Não é o dinheiro. É a voz de Piton. E lembra que eu falei que você é alvo dela? Deixa eu te contar algumas coisas sobre o adolescente. Pesquisas dizem que o adolescente, na época da adolescência, todo ser humano tem mais necessidade de um neurotransmissor chamado dopamina. Esse neurotransmissor é responsável no seu cérebro por gerar prazer e recompensa. E na adolescência, esse neurotransmissor começa a ser produzido, na verdade, é uma necessidade muito grande sua. Você tem muito mais necessidade do que um adulto e do que uma criança de dopamina. Por causa da fase de desenvolvimento que você está tendo. E Satanás sabe disso. Então, ele faz você se viciar numa substância do seu próprio corpo, a dopamina. E sabe como ele te vicia? Redes sociais. Não foi à toa que eu pus música de TikTok. Estou demonizando a rede social? Não, a gente tem rede social. Segue lá, o One Flow Ministério. Mas, lembra, você necessita de mais dopamina do que as outras pessoas de outras idades. Você precisa de recompensa, de prazer. E o que o feed do seu Instagram, do seu Facebook, se você é um tiozão, do TikTok... O que que eles fazem com você? Toda vez que você passa o dedo e vê um vídeo que você gosta, ele te gera uma recompensa no cérebro. É o vídeo do gatinho fofinho. É o vídeo de um cara engraçado. Isso gera alegria. Mas é interessante que não gera alegria o suficiente para você se sentir satisfeito. Gera um pouco de alegria, mas não satisfação. Porque se você ficar satisfeito, você vai desligar o celular e sair. Ele gera um pouquinho de alegria a ponto de te fazer querer ver mais. E aí, de pouquinho em pouquinho de alegria, você vai passando horas ali. E as vozes de pitom vão falando com você. E mais, sabe outra curiosidade sobre o adolescente? Além da necessidade de dopamina ser mais alta do que nas outras idades, o adolescente, ele produz... Tardiamente, a melatonina é um neurotransmissor ou um hormônio, amor? Um hormônio. A melatonina é um hormônio que é produzido pelo seu corpo para começar a te dar sono, a te aquietar e você ter vontade de dormir. Na adolescência, esse hormônio é produzido mais tarde no dia. É por isso que você gosta de dormir mais tarde. Não é só porque você gosta. Seu corpo faz isso. Então, por isso que o adolescente gosta de dormir tarde. Só que Satanás também sabe disso. E aí, o que ele faz? Ele junta a necessidade de dopamina. E junta a melatonina que é produzida mais tarde. E faz um combo do Satanás. Que faz você ficar rolando até duas da manhã, sabendo que tem prova às sete da manhã. Seu dedo coça durante o sermão para pegar no celular. As vozes de piton vão te enganando. E vão te enganando com coisa crente. Porque às vezes, não pastor, eu não vejo essas músicas aí do diabo que tocou. Eu sou crente. Mas ficar lá três horas vendo coisa de pregação e texto e não sei o quê. E milenismo e não sei o quê. Fazer os propósitos de Deus para a sua vida. Não, eu estou aqui engajado nas causas sociais de Deus, nas redes sociais. E aí o Espírito Santo está falando para você. Evangeliza o seu amigo. Depois. Vai estudar. Depois. Obedece o seu pai. Depois. Vai dormir. Depois. E aí a gente não entende porque a nossa sociedade é a mais depressiva. As vozes de piton estão aí no seu ouvido. E aí você não entende porque você ora, ora, ora e não consegue largar a pornografia. Você não entende porque você faz algumas coisas que você faz por pressão dos outros. Você nem queria fazer. Porque essa é outra necessidade do adolescente. É andar em grupo. E aí você nem queria fazer. Na hora ali você está felizão na festa. Quando você volta para casa você fala, o que eu fiz? em nome de Jesus, chega, 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 chega de ser dominado pelos seus vícios, chega de ser dominado pelo pecado, chega, chega, chega. O segundo ensino desse texto, eu vou parar nele, eram quatro, os outros dois, vai semana que vem certeza. O da profissão eu parei porque eu vi que era o suficiente. Mas a segunda coisa que nós vemos nesse texto é que pregar contra a voz de piton causa perseguição. Aqueles homens começam a ficar indignados com Paulo, expulsando o demônio de adivinhação daquela mulher. Porque eles lucravam com aquilo. E olha só que interessante. As vozes de piton que você ouviu agora, lucram com o seu vício. É igualzinho, só que agora é em massa. Está na palma da sua mão, está no seu bolso. Antes era uma cidade em Filipos, que quando você queria mandar algo, tinha que ser por carta. Foi ali, foi para aquela cidade que Paulo escreveu a carta aos filipenses. Hoje não. Está na palma da tua mão. E assim como os donos daquela escrava, os donos das empresas da palma da sua mão, lucram quando você ouve a voz de piton e vive para ela. Olha só esses dados, que interessante. Eu estou procurando aqui, porque dados eu não decoro. Achei. Não, não achei, mas vou falar o que eu lembro. Bilhões e bilhões de reais são gerados. Eu tinha um número certinho de quanto uma dessas redes sociais ganhou em 2020. E quantas bilhões de horas pessoas gastam nela todos os dias. Bilhões de horas. Bilhões de horas. Gastas com o reino de piton. Eu sei que rede social pode ser uma benção. E pode mesmo. Já ajudei muita gente via Instagram. Só que... Lembra que o mundo jaz do maligno. Eu estou dando exemplo das redes sociais. Às vezes a voz de piton é um amigo seu. É um livro que você está lendo. É um filme que você está assistindo. É uma série. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Satanás quer te destruir. E aqueles que pregam contra isso são perseguidos. Desde lá atrás. Paulo e Silas expulsaram o espírito de piton. E foram açoitados. Presos. Quantos homens e mulheres de Deus nós vemos sendo perseguidos. Seja aqui no Brasil ideologicamente. Ou seja em outros países sendo perseguidos fisicamente por pregar o evangelho. Por pregar contra esse reino. Que diz faça o que você quiser. Do jeito que você quiser. E quem disser algo contra isso é intolerante. Mas que tolerância é essa? Que não tolera opiniões contrárias. Que tolerância é essa? Que eu não posso dizer que homossexualidade é pecado. Que tolerância é essa? Mas pastor isso é discriminação. Não é? Eu amo a pessoa que é homossexual. Eu sou tão pecador quanto ela. Mas eu não posso dizer para ela que o que ela faz faz bem. Porque as pessoas que no TikTok e no Instagram dizem que faz bem. Elas não atendem os cacos e adolescentes quebrados. Eu atendo. Minha equipe atende. O pessoal de colete atende. Foram abusados. Foram maltratados. Ausência de pai e mãe. E aí não sabe quem é. E vem alguém. A voz de pitom dizendo. Se você quiser trocar de sexo. Se você quiser uma pessoa do mesmo sexo. Tudo bem. Como assim? Tudo bem. Não precisa nem ser crente. Para ver na natureza. Que o corpo do homem foi feito para a mulher. E ponto. Mas isso é falta de amor, pastor. Não. Falar a verdade é amor. Agora pregar mentiras como se fossem verdades. Com uma voz macia. Com uma voz tolerante. Isso está te levando para o inferno, irmão. Chega. Eu não quero mais atender adolescente quebrado. Adolescente que fica oito horas por dia no celular. Adolescente que é homossexual porque foi abusado pelo tio. Pelo pai. Pelo amigo do colégio. Chega. Eu não vou dizer para esse cara. Não. Está tudo bem. Se aceite como você é. Não. Quando eu me converti. Jesus falou. Eu te recebo como você é. Eu te amo como você é. Mas você não pode permanecer como você está. Eu amo você do jeito que você está. Mas você não pode permanecer do jeito que você está. Porque isso está te levando para o inferno. Ah, mas que pregação moralista. Inferno. Quem não obedece a Deus. Ele vai lá e joga no mar de fogo. Deus é bom. Deus é tudo que há de bom. Ele criou a melatonina e a dopamina no seu cérebro. Foi Ele que criou o prazer. Foi Ele que criou o sexo. Foi Ele que criou a comida. Ele te ama. Ele te ama. Só que assim como qualquer coisa tem regras. Tem regras para você ir bem na vida. E quando eu viro as costas para essas regras. Deus fala. Beleza. Tudo bem. Se eu estou virando as costas para tudo que é de bom. Me sobra o quê? Me sobra o quê? Sobra as vozes de Piton. Te dizendo, faça aquilo, faça isso, faça isso. E aí, quando nós pregamos contra isso, nós somos perseguidos. Nós somos os crentes alienados. Tem gente morrendo por ser cristão em outros países. A Nath está aqui. Acabou de voltar de país perseguido. Dá um tchauzinho aí, Nath. Mas Satanás não vai nos vencer. Tiveram homens na história que tentaram queimar as Bíblias, queimar os crentes. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso semana que vem. Mas eles não conseguiram, porque o reino de Piton não pode com o reino de Deus. E hoje Jesus quer te tirar das trevas. Ele quer te libertar. Chega de ser escravo do teu celular. Chega de ser escravo do pecado. Chega de ser escravo de ideias que estão te levando para o inferno. Jesus quer te dar vida nova. Ele te ama. Ele não te trouxe aqui por acaso. Você que já conhece a Jesus. Chega de abrir mão de Jesus. Por coisas que são inofensivas, mas roubam o seu tempo com Deus. Chega. Chega. Até quando? Até quando nós vamos pedir perdão pelos mesmos pecados? E reclamar que Deus não faz coisas diferentes, se a gente vive sempre igual? Como é que eu quero viver coisas diferentes, se eu vivo sempre igual? Como é que eu quero ver curas e milagres do Senhor da minha vida, se eu sempre vivo igual? Eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que enfrentar a perseguição. Sem medo. Sem medo. Porque as pessoas que nos perseguem, elas não têm poder para nos levar para o céu ou para nos colocar no inferno. Elas têm poder para te xingar, para te dar hate, para te matar. Mas para te levar para o céu e inferno, só um. Chega de medo de ser perseguido. Eu vou terminar com uma história, eu achei muito interessante. Tiveram alguns adolescentes aqui do nosso ministério que decidiram fazer um culto de Páscoa no colégio. E eles começaram a orar e jejuar por aquilo, porque eles sabiam que os coordenadores no colégio não iam autorizar o culto. Então, eles começaram a jejuar, orar e pedir a presença de Deus. E os coordenadores deixaram eles fazerem um culto no colégio. Só que foi interessante que foi época de Páscoa. Nunca tinha havido um culto de Páscoa naquele colégio. E a menina estava me contando que quando eles passaram de sala em sala, falaram que estavam falando de Jesus no auditório, etc. Assim que começou o intervalo, eles estavam ali esperando as pessoas para falar de Jesus para elas na Páscoa. E então, ela disse que um professor se vestiu de coelho e começou a cantar funk nos corredores do colégio. O espírito de Piton berrando. Só que quando o reino de Deus se levanta, Piton cai por terra. E aí, ela me contou que o auditório daquele colégio ficou lotado e várias pessoas aceitaram a Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? E a partir daquele ano, todos os anos tem culto de Páscoa naquele colégio. E não sou eu pregando, não é ninguém de colete aqui, ninguém que trabalha comigo durante a semana. São adolescentes pregando todo o culto de Páscoa. E o auditório enche. Chega de ter medo, cara. Nós não temos que ter medo. Nós temos que amar. Nós temos que aceitar. Mas nós não podemos lhe dizer que o errado é certo. Jesus olhou para mim e falou, o jeito que você está vivendo, cara, está errado. É óbvio que eu fiquei chateado. Ninguém gosta de ouvir que está vivendo errado. Mas, quando eu parei para pensar, eu falei, cara, o jeito que eu estou vivendo está errado mesmo. E eu entreguei minha vida para Jesus. E como é bom ter entregue a minha vida para Jesus. E foi na adolescência. Por isso, hoje eu vou fazer dois convites. Primeiro, para você que já conhece a Jesus. Mas tem ouvido demais a voz de Piton. Tem tido medo da perseguição dele. Tem tido medo de falar de Jesus. Tem perdido tempo com coisas que você não deve perder tempo. Hoje, Jesus quer acabar com isso. Assim como Paulo olhou e falou, saia, Espírito, em nome de Jesus. Hoje, nós vamos dizer, em nome de Jesus, chega. Chega de perder tempo com coisa que não vale a pena. Satanás não vai frustrar os propósitos de Deus na sua vida. Por isso, nós vamos adorar a Deus. Fica de pé em seu lugar. Se Jesus falou com você, que já conhece a Jesus. Mas que tem ouvido demais essas vozes. E quer dizer, chega. Eu quero que você levante as suas duas mãos e comece a falar com Jesus. Eu não vou chamar para vir na frente por causa do horário. Mas levanta as suas mãos para o alto e comece a falar, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Jesus, chega. Comece a renunciar, em nome de Jesus, às práticas que você tem feito, que não são boas. Que estão te afastando dos propósitos de Deus. Ou você está com medo de falar de Jesus. Levanta a sua mão e fala, chega, Jesus. Eu fui salvo. Eu tenho vida nova. Eu não posso ter medo. Pessoas estão precisando de Jesus. Pessoas estão precisando de vida nova. Ergue a sua mão e fala, Senhor, eis-me aqui. Chega. Chega. Nós vamos adorar a Deus. Enquanto a música toca, você pode orar. E adorar a Deus no seu lugar. Não vá embora, que tem mais um último convite antes da gente terminar. Adore a Deus conosco. Senhor, há poder no Seu nome. E nós declaramos em nome de Jesus. Todo pecado, todo orgulho. Toda serviz dura. Todo pescoço duro, que não se inclina diante do Senhor. Será inclinado agora em nome de Jesus. Todo pecado, toda pornografia. Toda homossexualidade. Toda auto-mutilação. Todas as vozes de Satanás serão cessadas agora em nome de Jesus. Toda fama. Toda autopromoção. É quebrada agora em nome de Jesus. Toda trauma. Toda mágoa. Todo pecado não perdoado. Toda pessoa que nós não perdoamos, que nos fez mal. Chega. Chega de mágoa. Chega do domínio da depressão. Chega. Em nome de Jesus. Espírito de pitou. Espírito de morte. Caia por terra agora. Nós expulsamos agora. Todo espírito de mentira deste lugar. E declaramos que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E pessoas serão salvas esta noite. Das garras do inferno. E verão a luz de Cristo. Em nome de Jesus Senhor. Dá visões do Senhor agora. Que pessoas sintam a sua presença. A sua voz poderosa. Quando o Senhor chega. As cadeias são quebradas. As vozes de pitou ficam quietas. Os muros caem. As portas caem. As árvores te adoram. O céu te adoram. Os anjos se curvam. As estrelas obedecem ao Senhor. E nós esta noite. Declaramos. Que a nossa geração. É de Jesus. Nós não somos a geração Nutella. Nós somos a geração. Que vai mudar esta cidade. Em nome de Jesus. Espírito Santo. É assim que nós oramos. E te adoramos. Dá uma salve. Palmas para Jesus. O último convite que eu vou fazer. É o mais importante. É para você que está aqui pela primeira vez. E você não sabia porque você estava vindo para cá. Mas. Enquanto eu falava. Você foi se identificando. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não fiz um curso para falar bem. Não sou eu que falo. O Espírito Santo falou com você hoje. E Ele quer mudar a sua vida, cara. Chega. Chega de bagunça. Ele quer te dar uma vida nova. Mas ok. Eu entendi. Eu estou errado. Mas se eu entregar a minha vida para Jesus. O que vai acontecer? Primeiro Ele vai falar as coisas que estão erradas. Que você precisa se arrepender. Não há salvação sem arrependimento. Eu não sou coach. Eu não vim dizer. Você é demais. Continue do jeito que você está. E sua vida vai ser maravilhosa. Não. Eu vim te dizer hoje. Se arrependa. Muda de vida. E a presença de Deus vai entrar em você. E onde existir a morte vai haver vida. As vozes vão cessar. As mentiras vão cessar. E quando elas vierem. Você vai saber o que é verdade e o que é mentira. Você não é o que te disseram. O que as pessoas falam bem ou mal de você. Você é filho de Deus. Escolhido do Senhor. Quando nós entregamos a vida para Jesus. Ele entra dentro do nosso coração. E faz uma limpeza. E depois Ele começa a nos ensinar novos repertórios de vida. Ele começa a nos ensinar a sua palavra. E a Bíblia diz que Ele tem planos maravilhosos para nós. Aqui na terra. E principalmente no céu. Você não vai chegar em casa e tudo vai estar incrível, maravilhoso. Não. Jesus não vai mudar o seu ambiente. Ele vai mudar o seu coração. E o seu coração transformado vai mudar o ambiente. Porque a presença de Deus vai estar com você. Você vai continuar tendo sofrimento. Você vai continuar chorando nos dias difíceis. Mas a diferença é que você vai ter Jesus do seu lado. E Ele vai falar. Vamos, levanta. Você é meu filho. Você é amado. Eu te amo. Eu te vi nascendo no ventre da sua mãe. Eu escolhi o seu nome. Eu te chamei. E você vai viver uma vida nova. Por isso, se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje. Pela primeira vez. Você falou. Beleza, eu quero. Chega. Eu quero viver com Jesus. Eu quero orar com você. Levanta a sua mão bem alto. Se você quer entregar a sua vida para Jesus. Eu quero orar com você. Amém. Deus te abençoe. Quanta gente. Se você quer entregar a sua vida para Jesus. Levanta a sua mão bem alto. Não importa. Não importa se você é pai. Se você é mãe. Se Jesus falou com você. Levanta a sua mão bem alto. Ele quer mudar a sua vida. Nós vamos orar agora. Você que levantou a sua mão. Eu vou te pedir um passo de fé. Eu quero orar com você. Vem aqui pertinho de mim. Não tenha medo. Traz um amigo junto. Se estiver com vergonha. Venha. Venha. Glória a Deus. Glória a Deus. Quanta gente. Sabe o que enche esse culto? Não são as nossas redes sociais. Não é essas luzes aqui. Porque tem um monte de igreja com luz melhor que essas aqui. O que enche esse lugar é que tem adolescentes que amam Jesus. E se você sentiu o que você sentiu hoje. E te fez vir até aqui. É porque Jesus falou com você. Por isso, a gente vai fazer o seguinte. Você vai repetir uma oração comigo. Depois que você repetir essa oração. Tem um QR Code ali. Eu vou pedir para colocarem no telão do meio também. E tem esse pessoal de colete aqui. O que acontece? A gente não quer que você seja mais um na multidão. Então a gente vai orar. O Espírito de Deus vai entrar dentro de você. Mas você precisa caminhar com gente de Deus. Os traia que você anda. Eles vão te levar para o reino de Piton. Você tem que trazê-los para cá. Então ali, a gente vai pegar teu nome, teu telefone. E a gente vai te pôr num grupo do Atos. E vai te explicar como andar com Jesus. A gente tem pequenos grupos que chamam células. Que se reúnem para conversar sobre Jesus. Para crescer junto. E discipulado. Que a gente aprende a ser discípulo de Jesus. Então não basta você orar aqui. E depois ir embora. E viver do mesmo jeito. Tá? Esse QR Code é um meio. Para você conhecer gente aqui. E andar com gente nova. Que vai te mostrar o caminho para a vida nova. Olha para trás. Olha quanta gente já vive essa vida. Tá vendo? Eles são seus irmãos. Eles estão aqui para te ajudar. Vários deles são líderes. Vários deles podem acompanhar vocês. Então a gente vai orar. Você vai entregar a vida para Jesus. Eu vou te pedir por favor. Não vá embora. Ou sem falar. Fala com esse povo aqui de colete. Ou aponta o celular ali. Deixa o QR Code até o fim do culto aí. A gente quer entrar em contato com você. Para você viver uma vida nova. Um grupo de WhatsApp decente você tem que ter. Tá bom? Vamos orar? Repete sim comigo. Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados. E declaro que quero o Senhor. Eu creio que o Senhor morreu. Pelos meus pecados. E ressuscitou. Para me trazer vida nova. Aqui na terra. E no céu. Entra com o seu Espírito. Dentro do meu coração. E me faz uma nova pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir Jesus aí. Deus é bom. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá? Pega o celular. Aponta para o QR Code. Ou pode vir com esse povo aqui de colete. Mas não vai embora sem dar o teu nome para a gente. Por favor. Se não está com o celular aqui. Volta para o lugar. Pega o celular e aponta para o QR Code. Tá bom? Semana que vem a gente continua aí. Como vencer o reino de Piton. Amém. Quem está feliz aí? Vamos adorar a Deus com uma música alegre. E dá 10, 15, 20 abraços para quem está do seu lado. E nós vamos para casa. Valeu. Tchau. 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 Tchau.